Série C na área tabela 1 com vocês, eu quero te agradecer por mais de 1.150 inscritos em tão pouco tempo. Rodada 5 do quadrangular final mudou pouca coisa, a briga continua acirrada. Teve time que teve que adiar festa e teve time que cedeu empate. Teve time de ressaca por causa do acesso, teve de tudo um pouco. Teve time inclusive que não sonha mais, já era a chance de acesso para a Série B. A rodada que começou no sábado com São Bernardo e Brusque, o São Bernardo fez valer o seu mando de campo e aproveitou um pouco da ressaca do time do Brusque. Eu sei que o São Bernardo ganhou de 2 a 0 gols do Alex Reinaldo, que eu estou passando aí para vocês, e gol do Experiente Silvinho. São Bernardo que chega a 7 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo B. Nós tivemos pelo Grupo C agora, funciona assim, um dia tem um jogo do Grupo B e outro do Grupo C. Pelo Grupo C nós tivemos Botafogo da Paraíba e Volta Redonda no Almeidão. O Botafogo da Paraíba não fez valer o seu mando de campo e acabou perdendo o jogo. Os gols saíram todos no segundo tempo. Teve gol do Samuel abrindo o placar para o Volta Redonda. Depois o Hugo Borges, inclusive jogador rodado, estava no futebol grego, foi lá e fez 2 a 0. E lá no finalzinho, o Pipico, o artilheiro do Botafogo da Paraíba, diminuiu. Mas já era tarde. Moral da história, Botafogo da Paraíba deixa o seu sonho de acesso para a Série B pelo caminho. Termina a competição ali com 3 pontinhos. E o Domingão? O Domingão começou com expectativas a mil. Pelo Grupo B nós tivemos São José e Operário. Jogo na casa do São José, no sintético lá e tal. São José saiu na frente, fazendo valer o seu mando de campo. Essa vitória do São José até então, colocaria o time com 7 pontos e dividindo a vice-liderança com São Bernardo. Porém, ele foi e tomou o empate do time do Operário. Felipe Augusto, aos 75 minutos ou 20 minutos do segundo tempo, empatou a partida. E fazendo com que o Operário continue sonhando. Dependendo, é claro, de vários outros fatores para a classificação da Série B. Porque só falta uma rodada agora. E o jogo tão esperado, tão aguardado, que deu muito vucu-vucu aqui nos meus comentários. No Mangueirão, em Belém do Pará, nós tivemos Paysandu e Amazonas. O Paysandu com seus 10 pontos, faltando ali um trisco para poder subir para a Série B. Um empate seria o suficiente ou uma vitória do Botafogo da Paraíba lá no outro jogo. Nenhuma das coisas aconteceram. Festa estava linda, Mangueirão lotado. O Paysandu saiu na frente com o Super Mario. O Mario Sérgio foi lá e fez um golaço de cabeça. Vou passar o gol aí para vocês. Mas, no final do primeiro tempo, Igor Bolt empata a partida. E coloca o Amazonas na briga. Intervalo de jogo, a Paysandu 1, Amazonas também 1. Segundo tempo, aos 12 minutos, Sassa. Saça, para você que é da região dele. E Sassa, para todo o Brasil, ele mesmo, o artilheiro da Série C, fez o gol da virada para o time do Amazonas. Frustrando a festa do Papão. O Papão que já estava com a festa armada. A galera na rua, estação das docas, fritando. Ambulantes acabaram tomando prejuízo. Essa é a parte triste. Vou embora para casa. Por outro lado, eu acredito que essa festa só foi adiada. Por quê? Vamos lá. Vamos para a última rodada. A última rodada, jogos do dia 7, nós teremos Amazonas e Botafogo da Paraíba. Se o Amazonas ganhar, ele está na Série B. O Amazonas só depende dele. E o outro jogo é Volta Redonda e Paysandu. Presta atenção aqui. O Paysandu tem dois gols de saldo. E o Volta Redonda tem negativo dois de saldo. Certo? Se o Volta Redonda fizer dois gols de diferença, ainda assim dá Paysandu. Então, o Volta Redonda precisa ganhar de três gols de diferença para ultrapassar o Paysandu. Por isso que eu acredito, não sei, posso queimar minha língua, que só foi festa adiada. Que o Paysandu vai conseguir o acesso. Não vai ser em casa como eles queriam, mas vai conseguir sim. E pode acontecer o que eu postei nos vídeos. Depois de 17 anos, desde 2006, nós termos pelo menos dois times da região norte do Brasil na Série B do Brasileirão. E aí, será que vai acontecer? Vamos lá rapidinho para a classificação antes da última rodada. Por quê? O Grupo C está da seguinte maneira. Paysandu em primeiro com 10 pontos. Amazonas com 9 pontos, com 3 saldos de gols positivos. Volta Redonda com 7 pontos e com 2 negativos. Volta Fogo da Paraíba com seus 3 pontos sem chance. Lá no Grupo B, nós teremos os jogos finais Brusque e São José. O São José pode chegar a 8 pontos e nós teremos Operário e São Bernardo. Então, o São José, para classificar, ele precisa ganhar do Brusque. Ganhar do Brusque e torcer por São Bernardo, pelo menos, não empatar. Se o São Bernardo empatar, já era. São Bernardo aí está praticamente dependendo apenas de um empate para a sua classificação. Agora, vida difícil, vida difícil é a do Operário, que é o que tem a vida mais difícil. O Operário precisa ganhar o jogo, ele vai a 7 pontos, né? De pelo menos 2 gols de diferença e torcer para o Brusque ganhar. Então, a vida do Operário é, precisa ganhar de 2 gols de diferença e torcer para o Brusque ganhar o seu jogo. Então, a vida do Operário não é fácil, o jogo é em casa. Vale lembrar que o jogo é em casa. Então, está aí, missão Nada Fácil do Operário. Fechou? Pessoal, não deixem de curtir o meu vídeo, curtir o meu vídeo, se inscrever no nosso canal e não deixem de ativar os sininhos para ficar ligado em todas as novidades que postamos por aqui. Tamo junto e até a próxima!